Uma startup apresentou um trailer que se encaixa perfeitamente na parte de trás do Cybertruck e o transforma numa pequena casa de sonho para qualquer campista. O trailer de 544 kg é uma estrutura retrátil que cabe na caixa de carga da picape elétrica da Tesla, sem alterar o milímetro das suas linhas aerodinâmicas. O interior esconde uma pequena habitação com dois ambientes, uma luminosa sala de estar e uma casa de banho equipada com chuveiro. Já o bloco da cozinha fica situado na parte da frente. Entre a cozinha e a casa de banho está situada uma zona de estar que tem dois assentos que podem girar para a frente ou para os lados. À noite, estes podem dobrar-se e transformar-se numa cama de casal. O trailer não tem data de lançamento confirmada, mas já foi anunciado o seu preço, 50 mil dólares.